Então nós precisamos de sol. Pena que eu não tenho tempo de passar aqui duas, três horas conversando com você sobre o valor do sol. Você não tem ideia do que você está perdendo. E eu vou lhe dizer mais. 99% dos filtros solares vendidos no Brasil protege contra UVB, mas não protege contra UVA. É UVA que envelhece a pele, não é UVB não. Você passa o filtro solar, vai para o sol pensando que você está protegida, é o contrário. Aí que está te prejudicando. Isso é o melhor remédio que tem. A melhor pílula que tem para a saúde é essa aí. E é de graça lá. Não custa nada. Chama-se helioterapia. Terapia através do sol. A pergunta que não quer calar. Tomar sol faz bem ou mal para a saúde? Faz muito bem para a saúde. Obrigado. Os estudos mais recentes mostram. Para cada pessoa que morre por causa de exposição absurda no sol, 55 morrem por falta de sol. É 1 para 55. Para cada pessoa que morre por excesso de sol, 55 morrem por falta de sol. Então se você fizer uma análise na sua vida, você vai perceber. Se você tem osteoporose, você não precisa ficar tomando remédio, você vai tomar sol, que melhora. Entendeu? Se você tem problema reumático, você não precisa ficar tomando remédio, vai tomar sol, que melhora. Você não sabe o que você está perdendo na vida. Se você tem qualquer problema de câncer no corpo, o melhor remédio vai tomar sol, que melhora. Olha o que está acontecendo. A mortalidade para o câncer aumenta à medida que você mora longe do Equador. Todos os cânceres. O IBGE mostra que a incidência pelo óbito, os testados de óbito, Porto Alegre tem 30, 40% mais morte por câncer do que Fortaleza. Por quê? Porque à medida que você vai aumentando a latitude, ou seja, vai se afastando do Equador, mais câncer você vai desenvolvendo. Se você mora no Canadá, o risco de você ter câncer é muito maior do que se você morar em Fortaleza. Todos os tipos de câncer, sem exceção. Tá bom? Todos. Você quer prevenir contra sol, contra câncer? Você faz duas coisas. Ou você toma sol, ou se você não quer tomar sol, você vai tomar vitamina D. Vitamina D3. D2 não vale nada não. Essa que elas acrescentam no leite aí, é só para aumentar o preço do leite. Não vale nada. Isso é vegetal, vitamina vegetal o corpo não usa. O corpo tem que usar vitamina animal. Ela é feita sinteticamente, mas você faz. Vitamina D3. Então, quanto mais você se afastar do Equador, mais por profissão você vai ter câncer. Todos os tipos de câncer. Qual que é as consequências de você não tomar sol? Aumenta na incidência de câncer, deficiência de vitamina D, osteoporose, osteomalácea. Aumenta na incidência de doenças degenerativas, de hipertensão arterial. Começa a tomar sol se você é hipertensão, você vê como é que você vai ter que parar de tomar o remédio. Aumenta na incidência de diabetes, aumenta na incidência de depressão. Isso é que essa lista podia continuar, isso não para não. É um absurdo. A lavagem cerebral que fizeram as pessoas. E as pessoas pegaram o medo do sol. Se você não toma sol o suficiente, você está mais propenso a ter câncer, você está mais propenso a ter deficiência de vitamina D, você está mais propenso a osteoporose, você está mais propenso a todas as doenças degenerativas, você está mais propenso a diabetes, você está mais propenso a depressão. Tudo isso é causado por falta de sol. Por falta de vitamina D que causa tudo isso. E o mundo está caminhando para isso. Nós temos um aluno, o doutor João Paul, que está fazendo um estudo no Paraná com a gente, com parceria. Ele já fez 83 pacientes, ele mediu o nível de vitamina D em 83 pacientes. Vocês estavam presentes, né João? Acho que 3 tinham vitamina normal. Se eu fizer o nível de vitamina D de vocês aqui, está tudo baixo. Porque vocês não tomam sol, não fazem suplementação com vitamina D. Então está tudo baixo. Depende da cor da pessoa. Deixa eu falar. Se você se colocar ao meio dia, no verão, numa terça-feira de verão, na praia, só de biquíni, e um cronômetro na mão e ficar esperando você ficar vermelha, e marcar, vamos supor, deu 25 minutos, isso chama um MET, M-E-T. Uma pessoa loira de olho azul, isso pode ser 10 minutos. Uma pessoa negra pode ser 1 hora e 40. Você entendeu? Então, a quantidade de sol para você nem sempre é igual a quantidade de sol para o outro. No seu caso, eu diria que 25 minutos, 20, 25 minutos por dia. Você vai adquirir, não precisa ser todo dia também. Aí você vai adquirir cada dia em torno de 20 mil unidades de vitamina D, que é fabricado. Você não pode tomar o sol na praia e ir para a sua casa e tomar um banho de chuveiro e lavar com sabonete. Aí você perdeu todo o sol, porque a vitamina D é formada na pele e ela leva 2 horas para ser absorvida. E ela é lipossolúvel. Se você ensabou o seu corpo antes de almoçar, todo aquele sol de praia da manhã, você jogou ele fora. Aproveitou nada. Então, você pode tomar banho, mas você não pode usar sabonete. Entendeu? Para deixar aquilo absorver, tem que passar 2 horas. Aí você fala, mas eu não tenho tempo de tomar sol todo dia. Eu não posso fazer isso. A minha profissão não permite. Tá bom? Então, você faz o seguinte, você faz suplementação com vitamina D3. É outra opção que você tem. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.